Léo Magalhães Mas que eu queira evitar, o tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar, o quanto eu te amo Já tentei por aí, mas eu não consegui, nada pra me convencer Eternizei em mim, esse amor sem fim, só penso em você Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim, preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim, preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer, mais aumenta essa paixão Só pra te esconder você, no fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar, o tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar, o quanto eu te amo Já tentei por aí, mas eu não consegui, nada pra me convencer Eternizei em mim, esse amor sem fim, só penso em você Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim, preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim, preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais viver assim, não dá pra esquecer o amor que a gente fez